Olá, aqui é o Pena, e hoje pelo canal de VRM Games e Loco Bear Games, eu vou mostrar um app aqui que permite instalar aplicativos, jogos e mods no Oculus Go, Oculus Quest e GVR não oficiais, tá? Eu tô com o Oculus Quest aqui e vou fazer o teste no Oculus Quest com vocês, tá? O nome desse app é SideQuest. Veja o meu logo, que logo após o logo eu instalo com vocês e mostro os passos. E aí, voltei aqui, eu tô com o site aqui, esse é o site do Oculus Quest e eu tô rodando aqui já o Oculus, ó, SideQuest app, que como vocês podem ver, eu tenho vários aplicativos, jogos aqui e aplicativos que você pode instalar não oficiais, tá? Ele tem, ele é, existe outras maneiras, eu até fiz vídeo no canal aí, mostrando como você fazer, colocar o arquivo APK dentro do Oculus Quest, mas ele é bem funcional, tá? Porque já tem os aplicativos, vocês vão ver, que é só clicar, instalar e já vai pra dentro do Oculus Quest. Pra fazer isso, cara, o que vocês precisam? Vocês precisam ir nesse site, tá? E aqui você vai ter a última versão e... Não, abaixa a versão, no meu caso, do Windows. Depois de instalar, o que vocês irão precisar fazer, né? Vocês irão precisar, era pra fazer, fazer como qualquer passo, é... Pra instalar um arquivo APK dentro do Oculus Go e do Oculus Quest, vocês vão precisar, não oficial, né? Criar uma organização, e por que isso, gente? Porque vocês irão fazer passos como se fosse um desenvolvedor, né? E, pra isso, precisa habilitar o seu Oculus Quest, tá? Então, vocês vão criar uma organização dentro do seu, a conta do Oculus, e onde eu fui... Pra chegar nesse espaço aqui, eu não sei se eu mostrei pra vocês, eu venho aqui do lado direito, ó, em cima, ó. Então, vocês, depois de criar a organização, vocês podem fazer clicando aqui, ó, já leva direto, vocês colocam o número de sua conta aqui, como se fosse uma empresa. Ele vai pedir pra você abrir a conta lá na sua conta da Oculus. Depois, abaixar o Oculus Quest já tá feito, né? A organização, instalar o ADB Driver, ADB Driver são os arquivos do Windows ou do Linux, no meu caso, é o Windows, né? Tá do Mac aí, que permitem vocês, é... fazer side quest, né? Side load, é... dos arquivos, é... ou mover os arquivos pra dentro do Oculus Go, Oculus Quest. Na verdade, é... é... em ambientes Android. Porque o Oculus Go e o Oculus Quest, e até o Gear VR, ele tá no ambiente Android. Após isso, você precisa habilitar o módulo, o passo 4, o módulo desenvolvedor, tá? E pra... pra isso, é... vocês têm que ir dentro do seu... do seu aplicativo do Oculus, que tá no seu telefone, né? Pra você tá rodando o seu Oculus Quest ou Oculus Go, você tem que saber o que que é isso, tá, gente? E clica aqui em More Settings ou... é... configurações... configurações adicionais e vem aqui em... develop o modo desenvolvedor e ativa aí, perfeito? Depois, conectar o cabo USB, que já está conectado, tanto que já tá aqui... aqui em cima já aparece... é... conectado. Então agora, gente, o que eu irei fazer com vocês? Eu irei instalar um aplicativo, tá? Eu vou instalar esse... within, vai ser interessante, tá? Eu vou instalar ele aqui, ó. Eu venho aqui pra baixo... install now. Já tá instalando dentro do meu Oculus Quest. Na verdade, eu nem vi se esse aqui é pra Oculus Quest. Poderia ser pra Oculus Go também. E... vou voltar aqui, pra tela inicial... E eu vou... esse... Space... Pilot... Aliás... Bom, eu não sei o que é. Deixa eu ver pra Oculus Quest também. E eu vou instalar ele. Aí, galera, eu tô aqui com o meu Oculus Quest, a tela dele. Eu vou lá aí na minha biblioteca. E eu vou... Deixa eu pegar o seu controle lá direito. Fontes desconhecidas. E aqui estão todos os aplicativos, ó, que foram instalados anteriormente. Ah, esse CodeCatMonster, eu não sei. Eu tô falando em inglês aqui. Acabei de fazer um vídeo em inglês. Mas esse é o baixinho do SideQuest, tá? Tem alguns probleminhas ainda, né, gente? É, algum bug, mas já vale a pena, porque... São diversos... Ah, esse mesmo, ó. Não sei se vocês estão escutando o som. Tá? É... Mas tem um som. E... É... Eu não sei se eu posso... Mas tá funcionando, galera. Eu não sei como é que eu pego aqui. Mas é aí. É isso aí, galera. Só uma pequena demonstração aí, tá? E um dos mais importantes que eu acho é o VerWid e o LVR, que é o que permite rodar jogos do PC no SideQuest, Oculus Go, GVR. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É... Foi só uma pequena demonstração aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.